Nem fuderam, eu não paguei pra esse carro Você sabe que eu tenho uma teoria né Todo dia aparta um trouxa e um esperto Se os dois se encontram dá negócio né Eu sei qual posição eu tô vendo Esse carro ele era automático Eu fiz o swap pro manual Explodi 3 motores Agora se você quiser dá pra subir o kit turbo Turbão, 250 cavalos Fala rapaziada, começaram mais um vídeo top aqui no canal A gente tá gravando pela primeira vez Primeira não, primeira vez é muito tempo né Gravando aqui dentro do carro A gente tá dentro de um Honda Accord Coupé americano Tá sendo vendido, inclusive quem quiser É só chamar a gente lá no Instagram Um amigo meu, o Frois Aquele mecânico que tá fazendo as coisas lá do Civic SI Me ligou e falou Dami, você não tava procurando outro carro? Pra quem não lembra aí eu tava fazendo Uma busca por carro né Eu cheguei a comprar um Civic SI hatch Eu fui ver o Civic Sedã Aí ele me ligou e falou Aleijadinho Consegui um bagulho da hora pra você Um carro bom Aí eu falei Ô viado Que que você tem? Ele, mano Você confia em mim? Aí eu falei Não Aí ele É verdade Você sabe que eu sou assim mesmo? Tá, mas precisa também falar assim né Aí eu falei Ele falou Mano Transfere o dinheiro Que eu preciso garantir o bagulho agora pra você E pode vir aqui Eu falei Demorou São 8h20 da noite Larguei minha mulher Em casa Tô indo lá pra zona norte Morro na zona sul de São Paulo Tô indo lá pra zona norte Pra ver o carro Então vamos torcer Pra ser um carro da hora Deixa aquele likezinho Se você gostar do carro Tamo junto aí Bora pro vídeo Deixa eu até aproveitar aqui, mano Falar pra vocês Algumas coisas que eu faço questão com o carro, tá Primeiro Precisa ser automático Isso ele sabe Eu queria muito carro com teto solar Isso ele também Ele sabe E eu queria algum carro Que dê pra montar projetos da hora Tipo O JDM Que dê pra colocar neon Que dê pra colocar umas rodas da hora Que dê pra colocar um aerofólio muito louco Mandar envelopar lá na Autark Fazer um bagulho fino Um projetinho da hora pra vocês Como eu tive que pagar já Sem receber nem foto do carro Literalmente Eu não tenho foto do carro Eu Eu já paguei Transferi pra ele Lá pro carro do dono do carro Pra transferir pro Froese Ele vai pagar o cara E a gente tá indo lá Ver agora o carro E aí A partir desse momento Onde eu descobri Que carro que é Que eu comprei Eu já vou aproveitar Pra poder pensar nas peças Então Comenta lá embaixo Que peças vocês acham legal Assim que a gente chegar lá E descobrir o carro que é Que estilo que a gente monta Um carro mais race Um carro mais Tipo Suspensão a ar Mais Tipo VIP Tá ligado Então Vai lá embaixo Comenta a sua opinião Bom Agora chega Vai Tô ansioso Eu vou voltar a gravar Assim que eu chegar na oficina Da Trust 99 Que é a oficina do Fox Esse aqui é meu SI Lá atrás tem um coupé E mais aqui pro canto Tem um acorde coupé Talvez seja ele que eu tenha comprado Como eu não sei ainda qual carro que é E é o desse velho ceboso aqui Que não quis me vender um tempo atrás Se você aceitou vender Essa é a surpresa do Froese Eu vou ficar bem feliz Ah, não sei por que Esse carro aqui tá com uma piroca no vidro Mas Deixa eu ver Eu pensei que aquilo era um foguete Tipo Rapidão Você entendeu muito A piroca Quem é que você adora Você não me falou do carro que é E eu sei que o que tá atrás de você não é Porque eu que mesmo tô assistindo pra cá Tá no meu nome Tá quase pago E tudo mais Você me pediu um carro pra usar no dia a dia Um carro no dia a dia Que tivesse inteirinho Eu falei até que tem que ser automático Sim Que tem que ser Gostaria um carro que tivesse um apelo mais tungo Que eu gosto dos JDM Nos caralhos do velho Aquele lá do fundo Vai sair de fundo a imagem Que o Gabriel vai contextualizar É o carro que eu queria O Acorde Você me encheu o saco Há uns seis meses atrás Depois uns dois meses atrás O dono que tá ali Não quis vender Porque ele é um otário Tem chance de ser Talvez Ok Aí a gente tem Aquele lá que tá com o cabeçote zoado Certo? É isso É um Coupé Tá fazendo um Coupézinho Não tá pra ver a traseira deles aqui Que tá fazendo o cabeçote Aquele lá é de cliente E ele não entendeu Não Ok A gente tem O carro que você Bateu e quebrou Que tá aqui parado Que explodiu Tem aquele Cifre que se solta na frente Exato O sedã também não Temos duas opções aqui dentro Aqui dentro Aqui dentro não tem opção Tem um acorde com o Pepe Que Deus lá sabe como é que tá Mas é lindo, velho É lindo, é o único Único eu não digo, mas Ai, se um dia o Fefo me vender esse carro É ele É pra trás Olha o Fefo lá O Fefo até se escondeu lá Assim, o acorde ia dar muito trampo Pra um carro que você precisar rápido Então eu te vendi o meu carro Nossa, que piadinha bosta No meio do vídeo Tá bom, tá bom E agora Vamos lá Que carro Nem fudendo Eu não paguei pra esse carro Pagou Nem fudendo Eu já comprei o câmbio Nem fudendo Que esse é o câmbio Tá falando sério mesmo Se não, você não me fez pagar Pô, Feado, abre o capô, por favor Não Abre o capô Abre aí, Feado, por favor Estão prontos pra ver a potência Puta piada de mau moço Que me fez transferir o Pix Urgente Olha a potência Ah, vai tomando o cu Pem se não dá do bom O câmbio já tem Vai tomando o seu cu, velho Eu falei que eu precisava de um carro confiável Então Motor não vai quebrar, pelo menos, né? Exato Ó, vazar óleo O Baron que empurra Isso é a pegada race É alívio de peso Ô, velho Você me fez comprar um carro Que eu vou ter que montar ele inteiro Não, eu vou montar ele inteiro Hum, tá fazendo mais sentido Vamos botar a conversa aqui Porque assim Eu tô olhando Ó, pode terminar a câmera O carro aqui tá com estepe O capô tá solto Não tem para-choque As alterações são novas O câmbio, uma parte dele tá aqui Não tem motor Não tem freio Mas eu vou te falar Pensa no projeto exclusivo Civic 6 rodas Seis rodas Quatro Ah, toma É oito Tem duas Tem até uma piroca No meu maravisa Seu carro é pica Ô, é sério Os melhores vídeos é quando vocês estão de plateia Os comentários naquele vídeo que a gente gravou quando eu trouxe meu SI pra cá Calma lá, calma lá Mas, gente, vamos deixar claro Esse não é o Civic do Beloto Nunca foi Nunca foi Eu achei engraçado quando foi aquele comentário Agora que Jamais será É seu Então, a gente vai ter que conversar sobre isso Porque é meio complicado, né? Você sabe como é que eu tô E você me vender um carro que não tem motor E eu terendo o carro com urgência Vamos lá Qual que é a sua ideia no carro? Já correr atrás de motor Câmbio O câmbio é esse aqui mesmo? Esse mesmo Câmbio automático O motor vai ser o VTEC Y8 Que é do modelo D16Y8 D16Y8 Que é do modelo 962000 Já é o mais atualizado Nossa, eu já vou andar com o motor mais novinho Vai Não muda muito, né? O Y7 é desse modelo 9295? Não O Y7 é de 962000 Só que ele não tem VTEC Entendeu? O bom do seu Y8 é que as peças são mais fáceis no mercado Por ser um motor que a partir de 98, 90 Não 99 é 2000 Já foi na final Já foi fabricado aqui E é mais fácil de achar algumas peças Que muda muito, pouca coisa E a mulher vai me matar, velho Ah, a cara vai ficar bom Ok, continua Eu tô só pensando aqui na hora que eu chegar em casa, ok? Vai ser um carro todo revisado Pra você usar no dia a dia Agora que entendi o porquê que você quis gravar na frente do SI Eu achei que você queria que gravasse aqui Por causa do SI ia ficar de fundo Mas não, é porque era mais fácil pra virar aqui Você sabia do que era esse carro? Não, essa não Foi uma ideia do Cuoco, inclusive Porque... Eu agradeço ou xingo ele? Pensa bem Pensa bem Pensa bem Pô, é verdade Eu paguei mais caro nisso do que nisso Eu paguei mais caro no SFT do que no cupê, ok Maradona, xingo ou agradeço a você? Mano, o que você iria esperar se você pagou mais caro numa Funtech do que num carro? Mas é umas 600 né mano? Não, deixa eu te explicar O que aconteceu foi Ele me ligou e falou É urgente Transfere Pra você não perder Eu não queria perder É uma oportunidade Eu acreditei no cara O conceito de estratégia Sabe por que ele falou isso? Ele precisava de dinheiro Ele precisava de dinheiro Ele não podia deixar você fechar Ah, urgência é pra você Não pra mim Exato Eu não falei pra quem era urgência Eu falei que era urgente Ah, vai te tomar no cu Que amigo, filha da... Ó, mas pensa pro lado bom Era o carro da oficina É o projeto dele há anos Ele tá se desfazendo disso por você Dano Você sabe que eu tenho uma teoria né? Todo dia acorda um trouxa e um esperto Se os dois se encontram dá negócio né? Eu sei qual posição eu tô vendo Aí vocês que lutem Não, mas foi uma decisão difícil Vocês viram Não, porque assim Esse carro aqui Era o Skyrim famoso Saiu na... Na Autark Na Castrol A Castrol A Castrol No curou mesmo Em alguns vídeos e tal É assim Tava envelopando Tanto que eu tava fazendo Um modelo novo de Castrol É, porque assim Coloca agora, editor A parte do lado de lá Porque você me coloca Eu não consigo ver daqui Porque eu não vou levantar pra olhar Mas do lado de lá Não tá envelopado ainda Não tá o público ainda Aí dá pra ver O melhor é os caras querendo rir Pra não atrapalhar o áudio E os caras... Mano, o que faz com você Teatral também Como é que é? Foi eu não Hoje eu tô sem fone, tá? Eu decidi gravar sem fone Porque eu sabia que vocês iam tá aí de fundo A outra vez cortava o áudio Porque aquele fone é direcional Agora sem fone capta tudo 360 Então o pessoal já sabe Que se usa a frota Agora é nacional Tira a cueca aí Vamos ver Preferencial Oi? Tira a cueca, vamos ver Oi? Aumenta o volume do aparelho Caralho Pega a sedução O seu projeto é O câmbio tá aqui Colocar o motor do Civic Mais novo Sim A parte de baixo é igual Só muda a parte de cima Muda pouca coisa Tanto da de baixo Quanto da de cima Mais muda Mais muda São detalhes Atualizações da Honda Vai vir com o step já Daquele valor? Vai O step e o pneu murcha também Já vem semi-envelopado Já vem pirocado Mas tem um contrato Que você tem que tirar o envelope É A marca registrada dele Castrol é minha Caralho que você se foda Vou mandar baltar Que só termina Vamos ver O que faz primeiro Por que o carro tá sem retrovisor Sem os blocos do meio das portas Não, porque tá envelopando Mas tem retrovisor Tem tudo Caralho Meu carro tem até Motor não tem Mas tem retrovisor Ok Ele é manual ou automático? Quer dizer A gente já falou Você vai colocar automático Mas no documento é como Quando eu comprei Esse carro Ele era automático Eu fiz o swap Para o manual Explodi três motores Agora Tá voltando a ser automático Mano que merda que eu fiz Vamos fazer um downgrade Agora vai ser automático novamente Como saiu de fábrica Espera que é muita informação Para eu não esperar Vou te dar no disco Você vai ficar feliz Se você quiser Dá para subir um kit turbo Olha o capetinha Sai aquela piada Que aparece capetinha Aqui no ouvido É sempre com o seco Ele sempre vai na meia direita E fala Faz, faz, faz Tem que compensar o torque Que não vai ter nunca Se eu quisesse torque Eu não tinha trocado de carro Eu não tinha comprado um Honda Dois Dois Ou um e meio Interior Eu já vi que está com um banco de cor ali É o banco que vai nele Ou esse aí Vai nele Tá zero velhinho, né? Para reformar Era do Borsato Esses bancos Foi um rolo que a gente fez Só para o Borsato Filma o Panaca Que foi outro Que foi o esperto Ele foi o esperto Ele foi o otário Não foi não Não, não Na verdade Ah, foi esse Esse banco não Mas foi esse O banco do rolo Que um ficou bêbado É, foi Eu não fui bêbado Eu não fui bêbado Eu não fui ainda Para instalar os deles Que filho da puta Passou a perna do melhor amigo E assim O interior desse carro Tá bom Tá desmontado Mas eu tenho tudo Não É que assim É engraçado Porque a galera vai estar vendo Quando você fala O interior A galera vai estar vendo No vídeo O interior Eu daqui Ainda não Como eu não esperava isso Mas assim Eu sei que Ele está com a lei de peso Na parte de trás Ele vai virar uma assadeira É para caber a cadeira Caralho O carro tem lanterna? Tem Está completo Está completo Comprei uma tampa nova Traseira Você não gosta do Kors? É para caber a nova Porque a minha Como eu tinha um aero GT grande Ela Tá o carro está Vamos lá De mecânico o carro não tem nada Tem linha de freio Alguma coisa? Vou fazer Não tem nem freio Não Porque eu estava fazendo Tá então vamos Vamos só fazer assim Um resumo mais lógico Sim Eu comprei um carro Que ele está sem o capô Porque o capô está desmontado Não O capô O seu capô original Então eu estaria atrás Não vem não Dá um zoom lá Porque aquele é o capô dele Que tem foto Que vai estar saindo agora Do Marada Maradona deitada em cima Praticamente um PT Então eu tive que trocar de capô Depois que o Marada De lá descansado Sei lá Você tinha batido o carro Não é batido Não Foi um totalzinho Mas o Marada é esperto Ele dá PT Tinha uma marquinha no capô Aí eu já tinha desgostado do capô Já queria trocar mesmo O Marada fez o favor De me dar a certeza De trocar o capô Vamos lá O carro está Entre aspas Sem capô Sem para-choque Faz sentido Sem para-choque Sem farol de milho Sem a grade Não Milho é acessório Ok Está sem motor Está sem câmbio Sim Está sem o freio Sim Está com suspensão Não Ah não está zoando velho Nem fudendo Ok O carro está sem suspensão Sim O carro está sem a interna Claro Sim O carro está O teto solar está ali Está funcionando Funcionando Sem empurrão Sem nada A única coisa boa do carro É o teto solar Então É assim que eu comprei ele E é assim que você está vendendo Como que eu vou achar um trouxa para fazer isso também Mano Se ele já comprar um carro no PITZ Agora Eu vou mandar uma foto para o editor colocar de como eu comprei esse carro E ele está sem para-choque? Tudo que está sem eu tenho O para-choque está ainda novo Fica tranquilo Novo Ele já falou que ele vai ter que informar para poder empurrar O dianteiro é novo O dianteiro é novo Então assim Esse carro é um carro que era meu projeto de vida Que vai ficando de lado devido à oficina Mas Que dá para te servir Vai me ajudar no momento E eu acredito que vai ser bom para os dois É bom, né? Porque olha o carro que você me fez comprar Esse carro era lindo Quando dava Esse carro era lindo E esse projeto Quando você falou que eu vou envelopar Que eu vi o carro aqui quando ele estava no verde ainda A parte de baixo lá Coloca de novo, editor A parte do lado de lá Que mostra melhor Como é que está a pintura Aí Quando eu vim Ontem, né? Que a gente veio gravar aqui Que aí foi a primeira vez que eu vi envelopado Eu vi que tipo E você ia fazer também Castrol Eu ia fazer uma versão diferente do Castrol Que eu tinha feito de branco duas vezes já É o que eu falo Temos tudo para montar Vai ser prioridade aqui Para montar esse carro para você Porque você também me ligou Dizendo que precisava de um carro para rodar Eu tive um carro confiável para poder viajar Porque eu viajo fora um caralho Exatamente E é isso que a gente vai fazer Mano Assim, primeiro Obrigado pela confiança de passar um projeto de vida A gente sabe a história do carro Eu prometo que eu vou montar um projeto bem legal nele Antes de botar fogo O... 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 O Zona, galera O carro que é o motor D, né? Câmbio automático, quatro marchas Se acender a que você falou do turbo Não vai ficar zoado? A gente jogar turbo nele Porque assim, eu comentei Só para você entender É que eu falei para a galera Comenta lá embaixo Quando eu estava vindo para cá, né? Comenta lá embaixo Quando a gente descobrir o carro que é O que você acha que eu monto? Uma pegada mais racing Ou um projeto mais tipo Vipcar, tá ligado? Tipo Uma suspar Um... Todos os detalhezinhos Encaixados bonitinhos Comentos com rodas Não sei o que Qual que seria a pegada mais legal E para a turbo já é focado Obviamente no racing Só que o canto não vai matar o carro Uma resposta você tem Aguenta Só digo uma coisa Sem lag de turbina Nas trocas Você não tira o pé, né? É E eu não tiro o pé mesmo A mão Ok A mão já é mais Encaixável na minha vida Tá Agora tem um problema É sério Tipo Um papo de brother mesmo Eu como eu disse Nesse vídeo Eu confio em você Se você Falou que toda essa Isso aí Vai ser o puta de um projeto Vai Eu concordo 100% A gente já tinha falado pra você Uma vez que eu queria montar o cupê Com motor R18 Ou R20 Sim Pode ser uma coisa mais pra frente Sim Ok Depois que esse aí voar Quando for turbo, né? É Pode ser Tipo Eu rodo Estourou Eu vendo o turbo Eu vendo o que não quebrou E o R O R Só que você sabe que eu tô com um pouco de trauma Com tudo que tá acontecendo Coisas que eu nunca passei na minha vida Principalmente com o SI Sim Que inclusive É o fundo do vídeo A gente sabe que vai ser Um projeto difícil Porque esse aqui já tô quase um ano Sim E é um carro que eu preciso com urgência Graças a Deus isso aqui Não vai precisar de grandes adaptações igual a esse Exatamente Isso aqui vai ser um carro montado totalmente original É uma questão de adaptações São coisas que eram originais dele Então não vai ter nenhuma dor de cabeça pra fazer Não vai ter que estudar nada É só montar Entendeu? Então o trabalho é mão de obra Não vai ter que desventar nada Simplesmente montar o carro O paralama dele se é barulho e desse mesmo Parece que ele tá mais baixo Eu dei uma rebatida aqui Porque eu andava com o ano 17 Aí pegava Chorando É que esse paralama era de um outro cupê meu É tipo um Frankenstein Então Então não vai ser um projeto que eu precise me preocupar nessa questão Não, nessa questão de adaptação não É só a gente achar as peças que precisa É tudo original Que a BMW vai noventa por cento das peças eu tenho Que era desse carro mesmo Que eu tenho guardado tudo que eu desmontei dele Então é mais questão de pecinhas novas De revisão Que irão faltar No caso 3Z Que é bom revisar Coe Essas coisinhas Ah, mas isso aí é a parte que é onde Que é onde você me enganou Porque foi a parte que eu falei Posso confiar que eu vou Para de rir, desgraça Eu liguei pro filho da puta Eu falei Quando ele falou que achou o carro certo pra mim Eu falei pra ele Mano, eu vou pra Atibaia Depois pra Jundiaí Depois pra Itatiba Depois eu volto pra Zona Sul Depois tem que pra Zona Norte Tudo no mesmo dia Eu não paro Eu fico quicando Eu fico indo pra lá E cacá Vamos dizer assim Eu preciso de um carro que não quebre Na verdade ele fica em casa Ele me deu o carro Não, eu jogo de madrugada E eu não jogo o Cod Por que que você dá uma em 10 horas na manhã? Não vai quebrar se não tem motor Isso é de manhãzinha A gente vai ter que revisar tudo Porque você disse que não tem freio e suspensão Não Dá pra colocar as flyovers já? Dá Já é uma parte que já tá inclusa É caro pra ela? Depois você me passa A gente vê Depende do que foi A gente até coloca no esquema lá Sim, demorou Porque querendo ou não rapaziada Eu já paguei Mas ainda tem coisa pra pagar Porque tem pedra Você tinha falado que tinha que comprar algumas coisas Eu não sabia que era o carro inteiro que eu tinha que comprar mais O cara não falou que você pagou metade do carro Eu achei que eu tinha que comprar do carro Faltava, sei lá Falta um Agora faltou Um radeador, beleza Motor, câmbio, suspensão, freio E eu achando que eu já tinha acabado Com meus problemas de estar sem carro PIX não tem estorno Acabou, velho Ah, se eu tivesse pagado no cheque, hein? Nossa, eu ia falar Senta e chora Olha que maldade, velho Tá vendo? Eu já fiz metade Mas eu só vou esperar na hora que eu estiver voltando pra casa Ou quando a minha mulher descobrir Mano, a Carol vai me espancar demais, velho Ah, só editar essa parte A Carol vai editar muito Não, vai ficar puta quando eu descobrir o carro que eu comprei Eu não vi o que você falou, homo arado Ainda bem que você não sente boa parte do corpo, né? Falando, ó, tô uma porrada Cara, é uma humilhação Porra, é uma humilhação que eu passo aqui, cara Eu sei Você ajuda, né? Não, filha da puta É um cara Com este cara Que a pica é toda sua Eu juro por Deus Sim Eu gosto do Dub, cada dia que ele vem aqui ele aparece com um problema novo pra gente É bacana Ele apareceu com um problema, não apareceu nada Com a sua ideia É, pior que eu que dei Vocês devolveram o que eu fudir vocês com o Civic? É Vocês devolveram Na verdade não, né? A gente devolveu em parte, porque quem vai fazer... É, vocês Foi meio burra a jogada, mas aqui Tipo atira na própria perna, né? Pra zoar os outros, mas aqui Tirava na minha que eu não sinto Agora vamos lá Posso ficar tranquilo Que eu vou poder usar o carro pro dia a dia Eu vou te dar um murro Mas tão grande Aqui eu falo assim Ele vendeu, ele vai ter que mexer Como ficar feliz e puto ao mesmo tempo Daqui a pouco, em vez de oficina, a gente abre um stand-up É só o pé de novo Que ano que é o carro que eu comprei? 94, canadense, interior preto, o mais raro tem Ah, pronto, tá uma raridade Então quer dizer que agora eu tenho um outro carro raro Um outro não, porque é o único Não Não é raro O interior preto é o mais desejado Porque saiu muito interior cinza Sim, eu não gosto Sim Então Ah, e esse vai diminuir o swap de freio traseiro que eu coloquei pra mim, tá? Então é disco nas quatro rodas Obrigado, pro teu boa vantagem, né? Primeira notícia boa Desde a hora que eu descobri o carro que eu comprei Ok, então Tá carimbado, né? Voltar pra cima, já comprei mesmo? Já comprou, tá pago Agora é só montar Bom Aguardem os próximos Então, é a mesma coisa, né? Tipo, ele tá feliz pra caramba Porque se livrou da bucha Mas a bucha vai voltar pra ele Então não vai estar muito bem Ah, é que assim O que eu não priorizei pra montar pra mim Eu vou montar pra você Então, tipo Vai ser satisatória ver meu carro montado Sendo o seu Dono de SI tem dinheiro Isso aí é mentira, tá pessoal? Todo mundo sabe? Tem os três donos de SI aqui Quanto você poupa no seu SI, Bursato? Ah, é segredo Quanto eu paguei? É Pra falar a verdade? Não, se eu não quiser falar não 42 mil Oi? Você colocou a moto que você atropelou junto 45, porque ele tem que comprar a moto Quanto você pagou no seu SI? 43 Mas faz 10 anos, né? O SI dele era zero Os donos de SI rico, eu paguei 34 Também falta metade de um SI nessa merda Você pagou 34 Calma lá, calma lá Você me respeite Você pagou 34 Eu paguei 34 Quanto custa uma FT600? Eu cago Saiu por 44 Mais instalação Pra nós, merda dos mortais, é pra você Mas pera aí A pergunta que você não fez Quanto ele pagou no SI E quanto vale o SI dele? Não, o SI dele do jeito que tá sem o turbo Já vale muito, muito mais que Você sabe Olha a felicidade do japonês É isso mesmo Quanto mais sorrir, menos ver, né? Eu acho que eu tenho que sorrir muito Pra ver esse carro pronto Porque eu não vou ver tão assim Bom, vamos lá Só que teve um problema Agora é papo sério, meu amor Eu te falei E eu deixei bem claro Que eu precisava de um carro confiável E ok Eu confio 100% nessa oficina Mas eu preciso de um carro rápido Porque eu não tenho mais carro Não tenho mais carro Não tenho mais carro emprestado Porque o Matheus vai vender o acorde dele lá Sim E eu vou acabar tomando no cu Em quanto tempo Esse carro está pronto Pra eu poder trabalhar? Sete dias Sete dias é pra você achar as peças, cara Quanto tempo pra esse carro andar? Sete dias com as peças na mão Melhor das peças que a gente tem E daqui uns sete dias Ela vai estar revisada e pronta Pra você sair daqui dirigindo Sem depender do Barba Isso graças a Deus Não é a melhor parte Ah, é mesmo? Vou saber disso Você é horrível dirigindo Ah, eu sou? Não, horrível Horrível é meu barato Aí esse filha da puta faz o que? Aí sai dos rolês três horas da manhã Barba, leva você que eu tô mortão Eu vou falar tolo Leva você agora arrombado Claro, eu tiro de 95% Um dia, outro Como o pessoal já viu no outro vídeo anterior Que se não viu, aliás, clique no cardzinho O barba é tão bom o motorista Que pra abrir a porta Ele já abre direitinho a porta, né? Já bateu a porta no chão Falando bolsado Bom, então tá aí Missão dada e missão cumprida Sete dias pro senhor Gaijin Gaijin não, senhor Jitian Que fala em japonês, né? Avô? É Jitian Pro Jitian tá andando Em sete dias Sete dias Nossa, eu já ouvi isso no meu acorde É, tá um mundo aí Sete dias Esse vai ter vídeo do carro andando Fechou? Fechou Muito obrigado, rapaziada Segue lá a Trush Pra acompanhar o projeto Você vai postar lá no Instagram? Vou Vou postando sim Segue nós, segue nós Isso aí, segue a Trush, bora Obrigado, Conto Tamo junto Obrigado pela oportunidade de confiar O projeto Foi muito usado seu Confio que vai dar tudo certo Não confio que vai entregar em sete dias Porque é muita coisa pra fazer Mas Quando quer uma coisa, você faz Então Olha o Coco aí Tá aí pra isso Vai ganhar É o funcionário do mês, mano Só tem eu, filho da puta Não, não, não Ganhei um gatinho e um cachorro aqui na rua Que eu sei muito bem Muito mais que o Cunceco Desculpa, foi piada só Nele, de verdade, obrigado Vai ser muito do caralho esse projeto Vai E agora é Esperar Rapaziada, temos um carro novo no canal Vai ter muito conteúdo Porque esse carro tem muita coisa pra fazer Não de Conserto Mas tem muita opção de personalização esse carro Acho que é a parte mais legal, né, cara Não, esse carro tem bastante Coisas no mundo Ele é um JDM Não um JDM, né Porque é do Canadá Mas é um JDM raiz Não existe cupê no Japão, tá, gente Deixar bem claro Não existe cupê no Japão, não sabia Não, isso aí já foi pauta de briga Importado Importado Não existe cupê fabricado no Japão Só tem cupê lá Os que estão lá são importados Igual o nosso aqui Exatamente Só os Estados Unidos e Canadá Então Que foi um carro feito por um americano Dando também a cultura Ó, parabéns pelo carro Não sei se pela compra ou pela venda Depois dessa a gente finaliza o vídeo Tamo junto Mais uma vez Obrigado, gatinho Até amanhã Obrigado Obrigado